Oi, mamãe, tudo bem? Mais ou menos, minha filha, eu acho que eu tô pegando uma gripe. A senhora vai levar esse monte de remédios por causa de uma gripe? Não é possível que a senhora não conheça a Benegripe? Claro que eu conheço, minha filha. Eu também tô levando Benegripe. Então, mamãe, você não precisa de nada disso. Benegripe sozinho tem tudo o que você precisa. Analgésico, antitérmico e vitamina C pura. Contra gripe, tome Benegripe. É gripe? Benegripe. Benegripe.